Nesta semana, dois artistas ilustres de Uruguaiana vão estar no nosso galpão nativo. João de Almeida Neto. Uruguaiana foi a bola propulsora. As minhas referências culturais foram obtidas ali. Eu venho lá da fronteira. E pirisca greco. A importância de Uruguaiana na minha vida também é auditiva. Galpão Nativo. Todo domingo às 10 da manhã.